Fim de semana de furtos em dois bairros de Governador Valadares. As ações criminosas foram registradas no bairro Vila Mariana e no centro. O detalhe é que tudo aconteceu durante a madrugada. É, enquanto tá todo mundo dormindo, é assim que funciona. O Tomás tá de volta. Vai falar agora de furto, né Tomás? Verdade, Nico. Uma situação até constrangedora que passou esse rapaz aí que estava em uma motocicleta e foi até uma casa de shows no bairro Vila Mariana. Ao chegar na rua Santa Inácio de Loyola, ele estacionou uma motocicleta, uma Honda Bis e foi para dentro do estabelecimento. Logo em sequência, ele deu vontade de ir embora. Tinha os compromissos da segunda-feira. Quando chegou lá fora, Nico Médio disse, cadê a motocicleta dele? Já tinha sido levada, tinha sido furtada. Então, ele assinou a polícia. A polícia fez alguns rastreamentos na região, mas ainda o veículo não foi encontrado. Já no outro caso, foi na rua Caio Martins, onde a pessoa que estava indo para aquela direção, o dono do estabelecimento, hoje ao chegar para trabalhar, sentiu que aquele friozinho que dá na espinha, né? Falou, poxa, essa porta tem algum problema, tem algo errado. E sim, a empresa dele, que tinha também um serviço de vigilância, de segurança eletrônica, ele notou que tinha lá um patinelo próximo à porta e, ao olhar as imagens, descobriu que a casa, o estabelecimento comercial dele, tinha sido arrombado o restaurante e levado alguns objetos de dentro do restaurante. Ele assinou a polícia. A polícia também faz rastreamentos até o momento na área central para tentar encontrar o suspeito, que ainda não foi encontrado, Nico. Que coisa, né, gente? Durante a madrugada, né? Quer que a pessoa não vá dormir também, né? Ah, pelo amor de Deus, a gente não pode ter paz, não é? Essa que é a verdade.